só vamos família testando aqui a buzininha nova buzina filha da porra moleque é melhor que nada né louco o que é isso o que eu tô fazendo na rua fria com a porra Mariano Eita porra, moleque, eu to congelando, mano, na moral Tirei a moto mais pra testar a buzina, né, mano Parece que não ficou muito boa ainda, né, mas Parece um pato rouco, caralho Mano, os dedos tá tão duro Louco do céu, tio Ah, porra, moleque Nossa, o retrovisor ainda do polícia batendo na minha mão, tio Caralho, fruta, eu nem vi que era a polícia, mano O baguinho tava com a sinela ligada Falei, nossa, louco E eu pensei que era só um ainda, né, mano Caralho, tio, puta, mano Cê é louco Mano do céu, mano Foi Deus, tio Foi eu mal entendido aí, mas Cê é louco, fiquei em choque, mano Já precisou de uma polícia dar bem no meu meio O maluco que tava em fuga Tu, no meio aqui Nossa, louco Já era, game over Ó, o baguinho veio todo apagado, mano Falei, meu Deus do céu Eu pensei que era dois maluquinhos, tá ligado No rolê, a milhão Passou um Quando eu vi o outro, a polícia Meio que desviou, mano Mas ainda bateu o retrovisor, mano Bateu o retrovisor no meu braço aqui, mano Caralho, louco É louco É louco, quebrada aqui da sinistra, família Tô buscando de moto na rua, né Porque vai saber o que que se pega O que que se passa Não sei, né Acabou de chegar do serviço Aí tamo a pera testando a buzina E nós tromando essa, mano Meu Deus do céu, louco Fê Maria Cê é louco Nossa, louco Mano, cê é louco Foi Deus, mano Foi Deus Porque eu parei, tá ligado Eu vi o maluco vindo Eu pum, parei, mano Só que, mano, já tava em cima, né, louco Tava em cima Deu um quebrão Quando vejo o não, vem outro Falei, é, dois maluquinhos, né, mano Chegou mais perto logo Vou cá Falei, o quê, louco Mano, nem tive a reação, mano Bagulho Ainda bem que ele, buf Deu quebrando o bagulho E deu tudo certo E pelo que eu vi ali, mano Tinha logo um buraco Um buraco do lado Buraco, só se for buraco mesmo Um buraco do lado esquerdo, né, mano Por isso que os caras vêm no meio ali, ó Tipo, tinha um buraco aqui, certo Os caras vêm mais ou menos aqui, ó Tipo assim, um buracão assim, ó Isso aí é louco, truto Mano, sei que se os policiais pegarem o cara ali Mano, aquela rua ali é logo morta Louco do céu Pra que correr, né, mano Se não der, não corre, louco Você é louco, coloca em risco, né, mano Se o cara faz esse bagulho, coloca em risco todo mundo Como é que nem é, né, tio Logo que foi louco, família Isso aí é louco Foi logo ali embaixo, mano Quero passar até longe agora Foi ali embaixo, onde, mano Vem marido, tio Pra ver se o bagulho tá gravando Tá gravando, né, louco Mano do céu Olha o pato rouco Nós só queria testar o buzeiro, né, nossa E o quadrão da roda Foi logo aqui, ó Na hora que eu virei, eu tu Nossa, você é louco Faz, tá, gente Pois é, é nóis Vamos parar por aqui, né Porque você é louco Você é louco, chega, né, tio Ultimamente a quebrada não tá muito boa Certo Certo Oxe, louco Tá falando desse jeito Aê, louco, do Braz Ó, mano, o Kaique Tá louco, né Mano, acabei de presenciar uma fuga ali, caralho É? O Rocão bateu o retrovisor aqui ainda, ó Você? Oito, não Ali no 21, tá ligado? Eu não sei o que eu sou Ó, testando a buzina, mano Pato rouco da porra Você é louco, tio Fiquei em choque, louco Passou um maluco a milhão no cruzamento Aí eu pensei que era só um maluco, né Eu parei o bagulho Aí quando eu vejo o meu Eu vejo o Rocão Todo apagado Ele deu um quebrão, mano Ia bater bem no meio, louco Deu um quebrão O retrovisor dele bateu aqui, ó Aí ele seguiu embora Aí depois passou outro Falei, nossa, louco Subindo ali pro 21 Pra escola ali, ó Falei, se pegar aquele maluco ali Ele tá fudido Isso é louco Ó, buzina, eu comprei outra Mas o... Ah, sei lá que porra que tem, mano Vou pra casa Nada Morou, família? Finalizar por aqui E é nóis Estamos juntos Deixa o seu like Que o bagulho foi bom, os cachorros Isso é louco Graças a Deus aí Não aconteceu nada, né, mano Eu teria que ter sido pior, né, tio Isso é louco Tanto o ladrão em fogo batendo em mim Quanto o policial batendo em mim, né, mano Não tenho nada a ver com a história, louco Só estava de passagem E é nóis Fui! 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 Obrigado.